Olá, bem-vindos a Miss News, um final de semana de muitas novidades, mas hoje a gente vai falar sobre o Miss Universo 2021. Vocês sabem que eu pretendo ir para Israel, né? E eu fiz uma consulta à embaixada, aqui está a resposta, o e-mail que eles me mandaram, tá vendo aqui, mas eu vou falar isso no final. Antes, vocês sigam-me no meu Instagram, no portal no YouTube, aperte aí o sininho para vocês saberem quando vai ter um vídeo novo e no final você dá o seu like ou seu dislike, né? Mas neste final de semana nós tivemos a eleição da Miss Tailândia, que sempre vem forte, né? A Miss Haiti e também a escolha da anfitriã, a Miss Israel. Não ganhou a minha favorita, a Tzari, né? Gaia Tzari, mas eu espero que os jurados tenham feito uma boa escolha para que a gente tenha realmente uma excelente anfitriã lá no dia 12 de dezembro, né? Já dia 13 em Israel. Mas olha só, eu fiquei feliz feliz, porque a francesa escolhida para ir para o Miss Mundo foi a minha favorita no Miss França, né? A Miss April Benayon, a Miss Provença, né? Fiquei muito feliz mesmo. E outra novidade é que a Nathalie Ackerman, a diretora do Miss Colômbia, né? Que tem duplo nacionalidade, tinha sido candidata à Miss Colômbia em 2000, foi depois a Miss Alemanha Universo em 2006, é a nova dona do Miss Alemanha também. Bem, eu tô fazendo uma homenagem ao Miss Universo, olha essa camisa aqui, já 24 anos, Miss Universo 1997, eu já mostrei essa camisa antes. E tem um assunto aí que tá repercutindo muito na imprensa, que foi o neto de Nelson Mandela, o Mandela Mandela, que pediu boicote ao Miss Universo, né? Por causa da questão palestina, né? Mas a organização Miss África do Sul respondeu que não está se envolvendo em uma guerra política de palavras e não tem mais comentários a fazer. Barbados e Laos já avisaram que não vão enviar candidata mais por questões da Covid, né? Mas parece que a Indonésia não vai mesmo, porque não tem relações com Israel, um boicote ao concurso. Eu espero que isso não seja uma coisa muito grave, né? Nós tivemos uma certa apreensão em 1988, quando o concurso foi em Taiwan, que o país não tinha relações diplomáticas com grande parte das nações, mas depois o concurso teve uma queda no número de candidatos, mas não foi uma coisa assim tão expressiva, né? Vamos ver se esse ano não vai acontecer alguma coisa grave. Vocês veem que, por exemplo, pela primeira vez os Emirados Árabes vão ter uma candidata no Miss Universo, né? Isso é fantástico. E isso foi graças ao quê? Em agosto do ano passado, Israel retomou as relações diplomáticas com os Emirados Árabes, né? Depois disso, cada país já inaugurou a sua embaixada, retomaram os voos, o turismo entre os dois está sendo incrementado. Então, isso é fantástico, porque antes somente o Egito e a Jordânia tinham relações com Israel, né? Logo depois dos Emirados, o Marrocos voltou a ter relações, né? Depois de... e vai voltar ao Miss Universo depois de décadas, né? Décadas, né? O Marrocos está escolhendo também uma Miss para o Miss Universo. Sudão também voltou a ter relações diplomáticas com Israel. Quem sabe se a gente não vai ter também uma candidata do Sudão do Sul, de repente, por exemplo. Mas é isso. Eu espero que isso não seja problema, né? Aqui eu tô vendo que o Bahrein também já retomou relações diplomáticas com Israel. E eu fico me perguntando por que os vizinhos brigam tanto, né? Tanto, né, gente? É uma coisa incrível, assim. Os dois vizinhos brigam, uma cidade vizinha da outra briga, dois estados vizinhos têm rixa, dois países vizinhos, né? Poxa, coisa estranha. Justamente quem é mais próximo era de quem a gente deveria ser mais amigo, né? Vamos ver se a paz mundial logo vai ser alcançada, né? Outro assunto que tá bombando aí é o processo contra o Miss França, né? Algumas feministas levaram concurso para os tribunais franceses, né? Algumas delas tentaram se inscrever no Miss França e elas dizem que é porque eles usam causas, exigências discriminatórias como a questão da altura, não ser casada, não ter filho. E elas dizem que o Código de Trabalho francês não permite isso, né? Por isso que elas estão contra e querem eliminar essas cláusulas. Porque você não pode contratar alguém na França baseado na aparência física, na situação social, se tem filho ou não. Só que elas esquecem que é um concurso de beleza, né? E eu amei a resposta do meu amigo Miguel Lucena, no site Planalto em Pauta, lá em Brasília. Ele é um delegado na capital federal. E ele escreveu, Ele escreveu isso no dia 22, lá no Planalto. Em Pauta, em Brasília, né? É por aí. Eu acho que está tudo virando muito mimimi mesmo, entendeu? As feministas, há décadas que elas tentam derrubar os concursos, né? E a da Ujiza Colombo chamava elas de tribofu. Mas vamos falar do Miss Universo 2021 Israel. Em julho passado, eu fiz um orçamento, né? A passagem estava em torno de 8.8 mil e 500 reais. Fiz um orçamento. Agora a passagem já está custando, mais barato, 10.500 reais. E eu vi questões de Covid, de vacinação, terceira dose. E aí eu resolvi mandar um e-mail para a Embaixada de Israel. Eu fiz um e-mail para a Embaixada no dia 19 de outubro. No dia 21, eu recebi a resposta, né? Deixa eu botar aqui o óculos. Aqui, pessoal, o consulado de Israel, em Brasília, está aqui assinado. Apresado, senhor Roberto, xalom. No momento, não há permissão de entrada para o seu caso, cobertura jornalística. No entanto, existe a possibilidade de que em dezembro já seja possível a entrada de brasileiros em Israel para motivos que não sejam visita a familiares ou estudo. Sugiro que você entre em contato novamente na primeira semana de novembro. Acordialmente, Raquel Andrade, a consultora consular administrativa. O grande problema é quanto vai estar custando a passagem em novembro ou dezembro? Como vai ser essa hospedagem? Vai haver disponibilidade? Meus amigos todos já estão indo. Meus amigos missólogos internacionais me mandaram o roteiro. Já o hotel escolhido onde vão ficar. Tudo que a gente vai fazer lá depois do Miss Universo. E eu vou aguardar novembro para consultar novamente o Miss Universo para ver se vai ser possível eu ir ou não. Eu quero ir muito. Porque eu estava nos 50 anos em Porto Rico, em São Juan, em Baiamon. Eu estava nos 50 anos, ia dizer dourado. São Juan foi em 2002. Foi em Baiamon, em 2001. Eu estava em São Paulo, em 2011. E vou amar. Está em Eilat, agora, em 2021. Então, deixe o seu like, o seu dislike. Muito obrigado por estar me vendo aqui no meu canal, aqui em Miss News. E um abraço para todos.